Expediente aberto. Nós só temos coro no momento para expediente, não temos para votação. Mandaríamos, o conselheiro mandaríamos. Bom dia a todos, magnífico reitor, componentes da mesa, amigos, colegas do plenário. Para lembrar do evento, a marcha em defesa da UERJ, que nós estamos organizando para o dia 7, quarta-feira próxima, às 10 horas da manhã. É um evento que tem conseguido apoio, vimos conseguindo apoio para esse evento de uma forma crescente, de uma forma progressiva. E ele se traduz em um ato muito importante para a situação que nós vivenciamos na UERJ e no estado do Rio de Janeiro. Nós acreditamos que, apesar da perspectiva de recebermos os salários atrasados nos próximos dias... Você está muito esperançoso. Nos próximos dias... O que me move essa esperança, reitor, é que não é porque o governador queira nos ajudar, mas sim porque ele precisa cobrar os 14% dos salários. Ele só pode fazer isso após regularizar o atrasado. E o atrasado é o mês de abril e o 13º. Mas maio ele já vai abocanhar os 14%. Mas nada indica que após o recebimento nós vamos entrar em regularidade, não. Porque nós tivemos uma palestra muito interessante na segunda-feira. Inclusive, a professora Georgina nos honrou com a presença e abriu a palestra, em que ficou claramente demonstrado... O palestrante era o professor Bruno Sobral, da Faculdade de Ciências Econômicas, cuja tese de doutorado versou exatamente a crise no estado do Rio de Janeiro. E ele mostrou claramente que em nada essas últimas medidas vão nos ajudar ou ajudar o nosso estado. Pelo contrário, elas vão se agravar. E essas medidas servem apenas para que os governantes atuais se livrem da lei de responsabilidade fiscal e mais nada. Então nós precisamos de um movimento que se inicia a partir dessa marcha no dia 7, mas que se torne um movimento que permita uma organização permanente da UERJ. estarmos alerta permanentemente para defender a UERJ e os interesses do nosso estado na área de ciência, tecnologia e cultura. Então eu peço a colaboração de todos para que nos ajudem a viabilizar esse ato, e trazendo para a rua o máximo de pessoas que nós pudermos levar. Conselheira Miriam. Conselheira Miriam. Por favor, aqui. Alô. Bom dia a todos e todas presentes. Uma outra atividade importante que vai acontecer na próxima semana, a professora Alice me lembrou de trazer aqui para a sessão do CESEP, é o nono seminário internacional às redes, desculpa, às redes educativas e às tecnologias. Educação e democracia, aprender e ensinar para o mundo plural e igualitário. Vai acontecer na faculdade de educação do dia 5 ao 8, semana que vem. Nós tivemos mais de 600 trabalhos inscritos. Teremos diversas mesas redondas e a abertura do seminário vai ser com o sociólogo português, o professor Boaventura de Sousa Santos. Então estão todos convidados e a gente comemora mais uma atividade na Universidade de Grande Porte. Obrigada. Conselheira, que hora que o professor Boaventura vai falar? O horário? Seis horas. Seis horas. Conselheira Elayne, obrigado. Conselheira Elayne. Magnífico reitor. Demais membros do conselho, bom dia. Também gostaria de fazer um convite também para a semana que vem. A semana que vem é a Semana do Meio Ambiente. Dia 5 é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, na comemoração da Semana do Meio Ambiente, a SR2 e a SR3 elaboraram um evento dia 6, isso é uma terça-feira, às 14 horas, no Auditório 11. O nome do evento vai ser Ilha Grande, 30 anos depois do tombamento. Uma mesa redonda sobre a Ilha Grande. Professor Gelson, professor Mauro e mais um palestrante que agora não me recordo. vai ter essa atividade, então, ela é para a comunidade acadêmica, professores, servidores, técnicos administrativos e alunos externos. Então, agradeço já de antemão a presença das pessoas que puderem contemplar o evento. Bom dia. São dois anúncios. Uma é que a universidade vai ser homenageada no Clube de Engenharia em Brasília, pelo Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, como a instituição de ensino de destaque no ano. Então, vai ser no dia 4 de julho, lá em Brasília. Então, acho que é um reconhecimento das nossas lutas, que está por aí. E, no dia 6, agora, de junho, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a ACNU, vem aqui para assinar uma cátedra. Nós recebemos uma cátedra. E será às 11 horas, na reitoria. Eles acham o trabalho que temos feito, não dia 6, 6 de 6, terça-feira, muito bom com os refugiados, não só eles, como a Cáritas. Isso foi nos dito através do Dom Lourani. Não sei se todos tiveram oportunidade de ver na UERJ Sem Muros a apresentação deles cantando em português. A maioria são congoleses que estão aqui. Nós estamos agora com uma turma de 50 alunos, mas, por aqui, já passaram 500 refugiados. E o Rio de Janeiro estima-se que tem 3 mil refugiados. Então, é um número significativo que passou por aqui já, ou que está aqui. É um trabalho muito interessante do Instituto de Letras, no ensino da língua para os refugiados. Então, seria interessante se pudessem comparecer também. Conselheira Maria Luíza. Bom dia a todos. É só um informe que estamos em pleno processo das transferências externa, interna e aproveitamento de estudo. E só para informar que houve um apelo da SR1 e as unidades corresponderam e foram oferecidas 260 vagas em 34 cursos para transferência interna, 411 vagas em 33 cursos para transferência externa e 365 vagas para 32 cursos para aproveitamento de estudos. Estamos agora no processo de recebimento e autuação dos processos, que irão para análise, e a divulgação do resultado final será no dia 13 de julho. Eu saí agora um pouquinho, porque eu recebi uma ligação do secretário Pedro Fernandes. Ele está nos ajudando no sentido de obtermos a nossa CND, que tanto tem dado problema para fecharmos convênios com entes federais. não é um assunto fácil, trivial, é bastante complexo, é bastante vultuoso o volume de recursos financeiros que não vem sendo pago pelo Estado, apesar de nós virmos continuamente emitidas a PDs para pagamento de INSS patronal, de PASEP, e um tal de PD de retenção, que eu nem sei o que é isso, mas isso totaliza, até valor de ontem, 36 milhões de reais, 37 milhões de reais. Então, ele está tentando, inclusive, que isso possa ser colocado junto ao pacote que está para ser firmado agora de algum refinanciamento dessa dívida, alguma coisa assim. E acho que tem que ser comentado duas notícias que tivemos ontem. A primeira, de que nós passaremos, temos uma liminar para que nós passemos a receber o nosso salário junto com a educação. Isso foi uma ação da OAB, mas certamente decorrente da ação do nosso secretário, que vem insistindo muito em reuniões, em duas reuniões que tivemos com o nosso governador, ele insistindo muito que nós tenhamos essa isonomia. Acho que é muito importante para nós. E a segunda boa notícia é que o ministro Fux, ontem, assinou um... barrou o arresto de mais de 500 milhões de reais do que iam ser feitos no estado do Rio de Janeiro. Então, acho que isso foi ótimo para nós. O secretário ligou outra vez e disse que em dois meses estará tudo regularizado. É o que ele... Nós precisamos disso o quanto antes. Estamos perdendo coisas aí. Tem convênio sendo firmado. professores da UERJ utilizando como intermediário a COP. Ou seja, não está certo isso. Vamos, então, à ordem do dia. É a ordem do dia. É minha, não? Não, não é não. Processo 7621, barra 2017, Wallace Pérez da Silva, do INE, recurso para avaliação, para reavaliação socioeconômica, relator conselheiro Pedro Antônio Sarubi. Bom dia a todos os conselheiros do CESEP. Esse processo é um processo que está demorando muito a sair, porque ele teve no seu intertício algumas mudanças, e uma das mudanças foi ter que ir a Tiju para poder ser analisado essa parte socioeconômica, porque foi questionado como a UERJ fazia essa avaliação. Então, vamos ao processo. O presente processo, que esse processo foi aberto em função ao CESEP para poder o CESEP tomar uma posição. O presente processo é 26007-7621 de 2016, trata da consulta-requerimento de Wallace Pérez da Silva, matrícula 2013-100-447-11, aluno de graduação do curso de ciências atuariais do INE-WERJ, de Campos Maracanã, que solicita a revisão de norma de convocação feita pelo CAIAQ SR1. Na CPG, do dia 17 de outubro de 2016, estiveram presentes os servidores do CAIAQ e do PROINICIAR, que prestaram todos os esclarecimentos pertinentes ao caso. A presidente da CPG e relatora do processo, professora Tânia Neto, apresentou seu relato, o qual foi aprovado por unanimidade, a improcedência da solicitação do aluno, folhas 15 e 16. Em 16 de novembro, a SR1 recebeu um e-mail do Núcleo de Discriminação questionando acerca do edital de normas para análise socioeconômica, folhas 21. Encaminhou o processo adjur que emite parecer da legalidade em relação às normas utilizadas pela universidade, folhas 24 a 27 e 36. Assim sendo, corroboro com a decisão proferida pela CPG de interferimento da solicitação. em votação, quem vota com o relator, por favor, levante o braço. com o voto contrário, uma abstenção, aprovado por unanimidade. Temos nove registros de processo para homologação que vieram da CPG, podemos aprová-los em conjunto? aprovado. E um processo da Comissão Permanente de Extensão e Cultura. Podemos aprová-lo também? Então, aprovado. Assuntos de interesse geral? Quero agradecer a presença de todos. Está encerrada a quinta sessão ordinária de 2017. Obrigado. Obrigado. Obrigado.